Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva. Nosso tema de hoje é, será que essa pessoa tem sentimentos por você? Isso mesmo, pessoal. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você e o que ela vai fazer referente a você, tá bom? Quero lembrar vocês que aqui no canal Enigma do Oriente nós jogamos tarô, búzios, baralho cigano, tá? Pessoal, fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Bom, opção 1, Santo Antônio, opção 2, São Lázaro, opção 3, Pai Xangô e opção 4, Mãe Ansan. Lembrando, a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Opção 3 e opção 4 é para quem nunca teve nada com esse ser amado, tá bom? Faça a sua escolha. Se você não conseguiu fazer, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Então, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos na opção número 1, a opção de Santo Antônio aqui, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Opção número 1, a opção do nosso querido Santo Antônio. Lembrando, a opção 1 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver aqui a opção número 1, se essa pessoa tem sentimentos por você e se sente saudade de você, tá bom? Então, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver aqui na opção número 1, a opção de Santo Antônio, se essa pessoa, pessoal, tem sentimentos por você, tá bom? E se sente saudade de você, mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá, traga a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Vamos ver se esse ser amado, essa pessoinha, tem sentimentos por você. E aqui, duas cartinhas de conselhos. Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1, a opção de Santo Antônio, se essa pessoa tem sentimentos por você. Vamos descobrir agora, se ela tem sentimentos, se ela sente saudade. Pra quem escolheu a opção número 1, se essa pessoa tem sentimentos por você. Gente, essa pessoa tem muito sentimento por você, essa pessoa tem amor, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela não consegue te esquecer, você é muito importante na vida dela. Essa pessoa tá com um autocontrole emocional muito forte, tá bom? E ela se sente capaz de resolver qualquer situação referente a você. Tem muito sentimento aqui. O desejo dessa pessoa seria ter um elo ainda maior com você. Essa pessoa tem você como uma pessoa pra ter uma família, uma pessoa que passa segurança pra ela. Essa pessoa, ao seu lado, ela fica com estabilidade, ela se sente bem, se sente protegida, tá, gente? É uma pessoa que tem amor por você e esse amor faz ela realmente sentir muitas saudades, tá? Eu vejo que a maioria está distanciada e o desejo dessa pessoa seria retornar de novo pra sua vida. Ela quer retornar a vida dela com você. Assim que essa pessoa tiver alguma oportunidade, eu vejo ela retornando pros seus caminhos, tá? Pra ter uma retomada na vida de vocês, aonde o elo, movido por esse amor, por essa paixão, por esse desejo, tem tudo a se aprofundar cada vez mais nesse sentimento. Por quê? Essa pessoa vai agir pra tirar essa dificuldade, essa barreira, que está atrapalhando essa pessoa de demonstrar o sentimento dela por você no atual momento. Porque aqui, entende-se que vocês eram pra estar junto, porque existe amor pra isso, tá, pessoal? Se ela sente saudade de você, a carta da lua. A carta da lua fala que essa pessoa tem muitos sentimentos, tem muita saudade, pensa muito em você. É uma pessoa que tem uma insegurança, por quê? Por esse afastamento. É uma pessoa que tem sentimentos, mas essa pessoa não fala o que ela sente, tá? Sente muita saudade. Você tá demais no pensamento dessa pessoa aqui. Se essa pessoa pudesse, ela já estaria do seu lado, se dependesse só dela. Mas vejo que não depende só dela pra ela estar ao seu lado. Mas vejo ela vibrando uma positividade aí pra solucionar qualquer dificuldade, pra ter um reinício ao seu lado. A energia aqui pra maioria das pessoas é uma energia de reinícios. É uma energia de reaproximação. Por quê? Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa que ela já conhece, você é uma pessoa que ela já teve um grande envolvimento, e por isso ela deseja retomar isso, tá? Porque você representa o verdadeiro amor pra vida dela. Além de tudo, vocês têm uma amizade sólida, uma amizade forte, que aproxima vocês cada vez mais. Vejo que ambos tentaram sair do caminho do outro aí, esquecer, mas não tem como. aqui existe um elo muito forte, já existe uma energia toda de amor, tá, pessoal? Por isso essa pessoa tem tantos sentimentos longe de você aí. E aqui, gente, tem uma saudade tremenda. Movido por essa saudade, por esses sentimentos, vejo que essa pessoa vai sim tomar uma atitude em relação a você, tá? Existe amor, existe toda uma vontade de ter um aprofundamento nessa relação novamente. Vamos ver aqui qual o recado do universo pra você. Você merece o amor, você é uma pessoa amável. Com dependência. Os vícios estão afetando a sua vida amorosa. O que o universo quer dizer aqui? Você merece o amor, você merece viver um relacionamento, tá? Só que você pode ter alguns vícios que estão indo de contra o que você mais deseja. Dá uma olhadinha no que tá acontecendo com você, pra você poder realmente resolver essa situação contigo primeiro, pra você poder sim vivenciar um relacionamento. Porque às vezes a gente não percebe os nossos defeitos, tá bom, pessoal? Sei que muita gente não vai gostar do que eu tô falando aqui, mas é muito fácil a gente colocar a nossa frustração na outra pessoa, tá bom? E nem sempre é assim. É o recado do universo pra você. Essa pessoa que tem sentimentos por você sim, está com muita saudade de você, tá bom? Mas se mesmo assim você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigano. Canal Enigma do Oriente. Obrigado pelos likes. Obrigado aí por vocês estarem participando do canal. Todos os comentários eu leio. Quero mandar um beijo pro pessoal de Portugal. Pessoal de Amapá, Curitiba, Recife, Minas Gerais, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo em peso. Vamos pra opção número 2, pessoal. A opção do São Lázaro, pessoal. São Lázaro, grande orixá São Lázaro. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você aqui na opção número 2, tá? E se essa pessoa sente saudades. Traz energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Vamos vibrar energia pra poder realmente conseguir êxito na nossa tiragem. Foca, pessoal. Foca na pessoa. Seja objetivo, objetivo aí no pensamento. Pra você conseguir ter respostas, tá bom? Vamos ver aqui se essa pessoa tem sentimentos por você aqui. Da opção número 2, da opção do São Lázaro. Se ela tem sentimentos por você. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos. E se ela sente saudades de você. Lembrando, o canal é o enigma do Oriente, hein? Se ela tem sentimentos, ela sente saudades de você. Traz energia dessa pessoa pra cá. Vamos lá, traz energia dessa pessoa pra cá. Mentaliza a pessoa. Recadinho do universo pra completar a nossa tiragem. Bom, vamos lá. Pra você que escolheu aqui a opção número 2. A opção de São Lázaro. Se essa pessoa tem sentimento por você. Bom, gente. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem muito sentimento por você, tá? Só que é muito orgulhosa ou orgulhosa. Não fala dos sentimentos, tá? E com isso, por essa falta de clareza, essa pessoa não consegue ser sincera com ela mesma, tá? Então, a energia que ela vibra é uma energia que o mundo tá caindo nas costas dela. Por ela não conseguir ser uma pessoa honesta, ela acaba entrando em conflito com ela mesma, entendeu, gente? Por isso que ela tem total dificuldade de seguir em frente. Mas veja que tem sentimento por você, sim. Na verdade, até está nos seus caminhos, tá? Veja que já tem um amor enraizado. Lembrando, a opção 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Veja que você está no caminho dela, já existe um amor enraizado. Veja essa pessoa se comunicando com você, tá? Eu vejo vocês conversando, uma conversa franca. Ela já vigia você. Procura saber tudo sobre você. É uma pessoa que estuda a possibilidade de retornar pra esse relacionamento. Não perdeu a esperança. Veja ela querendo conversar com você. Se dedicando a melhorar. Fazendo algum tipo de oferta pra melhorar, pra vocês superarem os obstáculos. Que muitos aqui estão afastados, tá? E eu vejo ela com algum tipo de dúvida. Por isso que ela vai sentar e conversar com você. Pra ver se vocês realmente conseguem vibrar a mesma sintonia. Pra vocês poderem ficar juntos. Porque existe amor aqui nessa situação, tá, gente? Essa pessoa tem muito sentimento por você. Mas tem coisas que vocês têm que sentar pra conversar. Pra que não se repitam no relacionamento de vocês, tá? Mas essa pessoa aqui vibra sentimentos por vocês. São sentimentos reais, tá? E vejo que tem total possibilidade desse amor fluir cada vez mais. Por quê? O que você deseja, essa pessoa também deseja. O defeito dessa pessoa é que ela é uma pessoa fechada. Não fala de sentimentos. O orgulho dela é muito grande. E isso atrapalha bastante. Tem ciúmes de você? Te vigia. Procura saber todos os seus passos. Igor, beleza. E essa pessoa sente saudade de mim? Sim, gente. Sente muita saudade de você. Eu vejo ela tomando algum tipo de atitude por essa saudade que ela sente. Ela sente tanta saudade que ela vai querer um recomeço com você. Porém, vai ter que haver uma conversa pra vocês botarem tudo a prato limpo. Pra ninguém ficar jogando nada na cara de ninguém depois, tá bom? Solucionando isso. Eu tenho nessa conversa. Eu vejo vocês com bastante lucidez. E conseguindo se envolver, sim. De uma forma mais honesta. De uma forma mais verdadeira. Por quê? Como eu falei. Existe amor, amizade, carinho. Existe o sentimento de segurança. E essa pessoa confia muito em você. Além do desejo, né, pessoal? A saudade aqui bate muito no desejo carnal também. Vocês se encaixam perfeitamente. Vocês se completam, entendeu? E vejo vocês tendo reinício com a pessoa que você quer. Que é essa pessoa que você pensou aí. Porque essa pessoa tem sentimentos reais por você também, tá? Lembrando que a tiragem não tem como combinar com todo mundo. Por isso, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá? Vamos ver qual é o recado do universo pra essa situação. Número dois aqui. A adição a São Lázaro. Bom, o universo pede pra você o seguinte. Estenda a sua energia alegre para os outros. Ou seja, leve a coisa com leveza, com bastante alegria. Confirmou aqui. Quanto mais leveza, mais alegria, mais bem-estar você tiver, com mais vontade de viver você tiver, com mais gratidão você tiver, você vai conseguir realmente atrair as coisas boas pra você. Ou seja, aqui pede pra você ser positivo, ser uma pessoa de bem com a vida, que você vai conseguir sim se envolver com essa pessoa. Essa pessoa do número dois vai te chamar pra conversar, e aqui pede pra você ter leveza. Se você quer essa pessoa, não jogue nada na cara dela, conversa franca que ela quer ter com você, é pra vocês se acertarem. Aí você vê se vale a pena pra você. Lembrando, a decisão é sua, o conselho é meu. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Como é uma tiragem pra várias energias, se por acaso não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. especialidade na área amorosa. Promoção, gente, no ar, hein? 5 perguntas por um valor simbólico, via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos busos, tarô e baralho cigano. Canal Enigma do Oriente. Vamos pra opção número 3. Pai Xangô. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Desculpa. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. A opção número 3 do nosso querido Pai Xangô aqui. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pensa nessa pessoa aí. Seja bastante positivo pra você ter a mensagem que você espera, tá, pessoal? Vamos aí, joga, vibra e manda energia pra essa pessoa aqui, dessa pessoa pra cá. E vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela sente saudade. Vibra a energia dessa pessoa aqui, pessoal. canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você. e se ela tem saudade, né, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Deixa o seu like, ative o sininho. Se inscreva no canal, participe do nosso canal. Pra você, meu amigo, minha amiga da opção número 3, Pai Xangô. Você que nunca teve nada com essa pessoa. Será que essa pessoa aqui tem sentimentos por você? Será que ela sente saudade de você, pessoal? Vamos lá. Pra você que escolheu a opção número 3, Pai Xangô. Pessoal, preste atenção aqui. Se essa pessoa tem saudade de você, muita saudade, tá, pessoal? Essa pessoa aqui tem sentimentos, bastante sentimentos por você. É uma pessoa que tem esperança ainda de um recomeço com você, tá? Ah, mas eu nunca tive nada com ela. Recomeço? Recomeço de amizade. Recomeço de aproximação. É uma pessoa que eu vejo, uma pessoa que quer renovar as coisas entre vocês. Por quê? Vocês têm uma conexão fantástica. Você traz a verdade na vida dessa pessoa. Você traz, você faz essa pessoa se sentir bem. Você faz essa pessoa ter atitude. E com isso você ganha essa pessoa. Por quê? Eu vejo que você está sempre pronto ou pronta pra poder trazer uma palavra amiga pra essa pessoa. Você está sempre ali, sempre presente a ela, querendo ter uma conversa, querendo botar as coisas no lugar. Você sempre quer estar ao lado dessa pessoa. E com isso você ganha essa pessoa. Você já está ganhando sentimentos dela. E veja, pra quem está distante, essa pessoa vai se reaproximar de você de uma forma diferente. Veja ela trazendo uma grande mudança na relação de vocês aí, tá? Essa pessoa está acostumando, está já tendo algum tipo de sentimento por você, que eu vejo as águas aqui, a água fala de sentimentos, tá, gente? E vejo uma segurança, um equilíbrio maior entre vocês, tá, gente? Eu vejo todas as dificuldades que vocês tiveram em relação a essa pessoa aí saindo, saindo de vez do caminho de vocês. E com isso, essa pessoa demonstrando sentimentos. É uma pessoa que tem um certo probleminha, uma certa dificuldade de demonstrar os sentimentos, tá? Mas ela já está tendo. Pra quem está afastado, vejo vocês se reaproximando dessa pessoa. Pra quem esfriou, essa pessoa vai retornar de uma forma mais ampla pra sua vida. Igor, ela sente saudade de mim? Pessoal, muita. Sente saudade da união que vocês estavam tendo, sente saudade do elo que vocês estavam tendo. Por isso, essa pessoa ficou um pouco triste, mas agora ela vai retornar pra próxima de você, porque a saudade vai fazer ela se reaproximar. Pra quem estava um pouquinho distante, essa pessoa, com esse afastamento, ela começou a sentir desejos, um sentimento amoroso, uma paixão. Onde eu vejo, tem tudo pra vocês terem envolvimento aí, tá, gente? Aqui não tem muito o que falar, gente. Você surpreende essa pessoa. Essa pessoa sente a sua essência, sente a sua falta, tá? Recado do universo. Questões financeiras podem estar realmente atrapalhando a sua vida amorosa. De repente, essa pessoa se afastou de você por causa de um trabalho, por causa de preocupações financeiras, mas agora ela vai retornar porque ela precisa da sua presença. E aqui, o universo dá um outro conselho pra você, ó. Suas orações, afirmações, visualizações estão trazendo essa pessoa pra mais próxima de você, pessoal. Ou seja, tem gente aqui que está conversando com o universo, está pedindo alguma coisa ao universo referente a essa pessoa. E tem macumbeira também aí. Tem gente que está fazendo um trabalhozinho aí, simpatias aí, mas é um direito seu, tá? Está funcionando, pessoal. Essa pessoa está encantada com você e volta a se reaproximar de você porque tem sentimentos e sente saudade, sim. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mas se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Quero mandar alô pra todo mundo que está participando do canal, ativando o sininho, pessoal que está se inscrevendo, pessoal que deixa o comentário, eu leio todos os comentários, hein? Pessoal do Facebook aí está dando aquela força também, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Todas as redes sociais é só botar Tarô Enigma do Oriente, tá, pessoal? Inclusive no Twitter também. Somos a equipe Enigma do Oriente. Vamos pra opção número 4, a opção dela, minha mãe, Yansã. Epa, e aí, minha mãe. Opção número 4, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir se essa pessoinha tem sentimentos por você e se essa pessoinha sente saudade de você. Quero mandar um alô pra todo mundo que está elogiando a minha voz. Obrigado, pessoal. lembrando, pessoal, a opção aqui, número 4, é minha opção também, hein? Vamos lá? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você. Lembrando, é pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você e se essa pessoa sente a sua falta. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Será que ela sente saudade de você? Mentaliza aí essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Bom, pessoal, pra você que escolheu a mãe Yansan, a opção número 4, se essa pessoa, essa amizade nova tem sentimentos por você ainda ou se ela sente saudade de você. Nossa, 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 essa é minha opção, hein? Bom, vamos lá, pra você que escolheu a opção número 4, tá bom? A opção da minha mãe Yansan. Opa, ria. Se essa pessoa tem sentimento por você, pessoal, muito, já tá enraizado esse sentimento, tá bom? Essa amizade aí já tem uns frutinhos aí pra virar amor. Essa pessoa sente muito a sua falta, tá? Essa pessoa pode ser casada ou pode ter alguém, pode ter algum tipo de envolvimento emocional aí. Mas eu vejo que essa pessoa, por mais envolvimento que ela tenha com alguém, ela vai ter que fazer uma escolha. E ela sabe que tá começando a sentir alguma coisa por você, hein? Não estranhe se essa pessoa se separar pra ficar com você, porque tem sentimentos aqui, tá? Já existe sentimento por você, é uma pessoa que já tá planejando alguma coisa na mentezinha dela aí, você já tem uma importância na vida dessa pessoa, eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela tá com mais compreensão das coisas, tá? E vejo essa pessoa buscando um equilíbrio, buscando uma estratégia mental, entendeu? Porque ela sabe que pra ficar com você ela vai ter que fazer uma escolha. Essa amizade pode ter frutos sim, porque essa pessoa se segura ao seu lado, sente uma estabilidade quando está com você, tá? E eu vejo já que essa pessoa pra estar com você, pra deixar esse sentimento fluir, ela tem que ter um término, ela tem que fazer um término com alguém aí, tá? E eu vejo que essa pessoa vai fazer, porque ela está sofrendo. A vida dela não está boa e ela tem necessidade de se libertar de uma situação aí. Vejo que ela tem sentimento por você e a base desse sentimento traz uma segurança pra essa pessoa se libertar dessa situação. Essa pessoa pensa em você com desejo sim, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela pode ter se afastado de você, mas porque sempre sentiu algum tipo de amor, mas nunca falou, entendeu? Vocês nunca tiveram nada. Pra muitos aqui é uma amizade do passado e pra outros é uma pessoa nova. Pra quem é uma pessoa nova essa pessoa se afastou de você porque começou a sentir coisas, tá? Mas ela não consegue ficar longe de você. Ela vai retomar porque tem sentimentos por você. Agora, pra estar com você ela vai se livrar de alguma situação da vida dela. Sente saudade? Sim, gente. É uma pessoa que às vezes ela sente necessidade de falar com você. Primeiro, a sua energia deixa essa pessoa pra cima. Você é contagionante, você traz alegria, você traz fé pra essa pessoa. De uma certa forma, essa pessoa e você estão ligados espiritualmente, tá? E vejo que o lado espiritual faz com que você tenha sucesso ao lado dessa pessoa. Pra muitos aqui, você ainda vai ter um relacionamento com essa pessoa aqui. Talvez vitórias pra você ao lado dessa pessoa. Essa pessoa vai optar por você futuramente. Vejo essa pessoa com saudade de você. E vejo que essa pessoa já estudou ou estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você. Vai vir novidade relacionada a essa pessoa, tá, gente? Futuramente, vocês podem sim ser um casal. Essa pessoa vibra amor por você. Ela está começando a descobrir isso porque ela já tentou várias vezes não sentir isso, tá? Mas aqui não tem jeito. Ela vai se envolver com você. Pode esperar. Pra maioria das pessoas. Recado do universo. Faça o seu esforço. Grande amor, vale a pena. Esse recado é pra você consulente que está vendo esse vídeo. Grande amor, vale a pena dar o passo que você precisa. Ou seja, faça um esforço. Por mais que você não acredite, vale a pena você dar um passo referente a essa pessoa que você escolheu. Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamentos, objetivos, carão, romance até você. O que o universo diz aqui, gente? Seja positivo referente a essa situação que você vai puxar essa pessoa pra sua vida. E você sabe que de uma maneira ou de outra essa pessoa está enraizada nos seus caminhos. Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Desde já eu agradeço. Manda um beijo pra todo mundo que faz desse canal um sucesso. Gratidão.